E vou começar oficialmente. Já que a gente está falando de teatro e arte, eu evoco duas fábulas que me marcaram a infância. A dona baratinha e a cigarra e a formiga. E eu pergunto, e vocês vão responder mentalmente, se a gente fosse encenar uma das fábulas, a cigarra e a formiga ou a dona baratinha, quem vocês seriam? Com qual personagem vocês se identificam mais? Com a cigarra? Com a formiga? Com a dona baratinha? E como é que vocês acham que o mundo vê vocês como cigarra, formiga? Bom, e já que a gente está falando de uma fábula do nosso imaginário infantil, eu aproveito e convido vocês a uma viagem no tempo. Mais precisamente, a minha infância em Curitiba é... Acho que é assim? Talvez? Ah, aham. O ano é 1977. Foi quando eu me descobri artista. Nesse ano, faleceram Carolina de Jesus, Clarice Lispector, Elvis Presley, Anaís Nin, Charlie Chaplin. Bowie lançou Heroes, E o Queen, We Are The Champions. Eu dei, nesse ano também de 77, a minha primeira entrevista para o meu pai, na casa que nós morávamos e chamávamos de Chakra. Ele fazia a entrevista usando um daqueles gravadores de rolo, antigos, com microfone, que era moderníssimo na época. O meu pai, o jornalista Ronald Stresser, ele era um homem do audiovisual, um dos pioneiros. Bom, e a minha mãe? A minha mãe é uma diva, literalmente. Bom, a entrevista, o meu pai. Guta, quantos anos você tem? E eu, cinco, papai. E ele, E o que você quer ser quando crescer, filha? E eu, Poeta bailarina. Aos cinco anos, eu respondi, Poeta bailarina. Como se fosse, assim, uma coisa só. Eu, depois, quando eu estava viajando com meu pai, muitos anos depois, eu tinha juntado uma grana para dar esse presente para ele, um cruzeiro de navio. Meu pai amava o mar. E nós fomos só nós dois nesse cruzeiro. Bom, nós dois e mais uns mil brasileiros, todos fãs da Bebel e da grande família. Porque o programa estava no auge. Eu fiquei doente durante a viagem, eu passei a metade da viagem ou enfurnada na cabine, ou tirando fotos com todos os passageiros. Selfies, fora a tradicional foto com o capitão. Claro que isso deixava meu pai super orgulhoso, e eu ficava feliz por ele. Um dia nós encontramos um conhecido dele no navio, também curitibano. Tirei fotos com a família, tal. Aí o sujeito vira para o meu pai e pergunta, mas o Ronald, me diga, como é que a Guta conseguiu essa peixada lá na Globo? Meu pai, que conhecia toda a minha luta para ter chegado até ali, e também o gênio da filha, ele me olhou como quem diz, calma, filha, calma. E depois eu conto para vocês a minha resposta. Vamos voltar às fábulas. Eu amava a dona baratinha. A imagem dela falava de uma mulher que talvez eu quisesse ser, com fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Mas algo não fechava. Quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Por quê? Essa fixação em arranjar marido. Será que ela não se garante sozinha? Ela é uma baratinha fashion, rica. Ela pode conquistar o mundo. Por que ela não quer estudar fora com a sua grana? Empreender? Abrir um coworking? Um centro cultural? O problema é que nós crescemos ouvindo histórias em que as mulheres só precisam arranjar um bom homem para cuidar delas. Isso me incomodava. Ela era poderosa. Eu não gosto do termo empoderada. Não, a gente não precisa que ninguém nos empodere. A gente já tem poder. Basta reivindicar esse poder de volta. Para mim, feminismo é sobre reintegração de posse. Porque a verdade é que tudo a que temos direito já foi nosso. Ou, no mínimo, dividido com os homens. Bom, eu me descobri atriz no mundo onde o homem no centro é o padrão. Ele é o protagonista, o herói, aquele de quem as mulheres falam a respeito, a quem desejam e por quem brigam. Crescemos acreditando que somos coadjuvantes no mundo. A velha máxima. Por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Mas por quê? Por que a mulher não pode estar lado a lado ao grande homem? Então, eu passei a não me identificar tanto com a dona baratinha. Lutando por meu espaço como artista e mulher no mundo, eu passei a me identificar mais com a cigarra. A fábula tem várias versões. A maioria... Bom, a Gutinha, a gente já pode se despedir. Tchau, Gutinha. A fábula tem várias versões. A maioria delas termina com a formiga batendo a porta do formigueiro na cara da cigarra, congelando ali fora, e a formiga dizendo, já que cantou o verão todo, agora dance. Isso me deixava furiosa, que avarenta formiga, coitada da cigarra. O verão foi a sua alta temporada, quando os artistas estão nas ruas animando a vida de todos, inclusive a das formigas. Mas tem as versões em que as formigas acolhem a cigarra no inverno. E o formigueiro vira uma grande festa, animada pela arte da cigarra, como essa do José Paulo Passos, de 1989. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Tem também a versão Monteiro Lobato, que a moral da história é, os artistas, poetas, pintores, músicos, são as cigarras da humanidade. Eu descobri ainda que o escritor curitibano, Paulo Leminski, que hoje completaria 75 anos, em seu livro Ensaios e Anseios Críticos, cita a fábula e a mística do trabalho. Abre aspas. Aqui o trabalho, como foi canonizado pela Revolução Industrial e pela burguesia fabril do século XIX. Um trabalho policiado por relógios implacáveis, que cobram em minutos. Esse trabalho repressor dos instintos mais básicos expressa-se, por exemplo, no insulto mais típico entre nós, o de vagabundo. O preço do trabalho é a nossa sensualidade, a nossa sensorialidade, a nossa capacidade de jogar e de brincar. Bom, ele continua falando sobre a mística da poupança, que, ele diz, como a outra grande inimiga da criatividade artística, além de trabalhar para burro, o imigrante poupa. O animal totêmico do imigrante é a formiga. Assim se chega a uma ideologia de poupança. Guardar é superior ao usufruir. Freudianamente é a retenção de fezes. Nosso pecado é a avareza. Ora, criar é esbanjar, é excessos, só se cria com excessos. O prazer é um valor em si. Nossa tendência é ver a produção artística como uma coisa séria. A artista tem que ser emocionante. Fecha aspas. A questão, para mim, sempre foi que a cigarra, ela também realiza o seu trabalho como artista. E isso dá muito trabalho, podem acreditar. Toma tempo. Ela está criando, ensaiando, se preparando para animar o formigueiro quando o inverno chegar. E animando também o trabalho árduo das formigas durante o verão. É uma troca, é uma permuta entre a cigarra e a formiga. Ninguém ali é vagabundo, preguiçoso. Cada um tem sua importância nessa sociedade. Acolha a cigarra. Tente imaginar um mundo sem arte. Paredes vazias. Você preso no engarrafamento, sem o alívio de ouvir o seu som preferido na rádio. Nunca dançar. Nem juntinho, nem sozinho. Só notícias na TV. Uma eterna Globo News. Nada criado para te fazer rir ou se emocionar. Nada para aliviar a dureza da rotina. Nada que seja lúdico, que traga uma reflexão. Ou apenas seja agradável aos olhos e ao ouvido. Fora, é claro, a própria natureza, que essa a gente já está destruindo. Vocação e talento. Como falava um dos meus grandes mestres, Adhemar Guerra, que dirigiu o Vampiro à Polaquinha, que eu fiz aos 19 anos no papel da própria. Peça do nosso maior cronista, Dalton Trevisan. O Adhemar dizia, não basta ter apenas vocação, não basta ter apenas talento. É a combinação dos dois que faz um grande artista. Ou um grande profissional de qualquer área. Você tem que amar aquilo que você faz, além de ter aptidão. E se você tiver, para o seu sustento, que trabalhar com algo que você não escolheria, ainda assim, faça seu trabalho com amor. Tente achar algum prazer naquilo. Tenha paciência. E nas horas vagas, dedique tempo à sua verdadeira vocação. Qualquer que seja. Ou se deixe simplesmente levar, pelo seu direito à pura contemplação. Se dê prazeres. Vocação é também perseverar. Lembram da história do navio? Bom, eu respondi àquele sujeito na lata. Peixada. Peixada, meu senhor. Foi assim, ó. Aos 13 anos, eu comecei no teatro amador. Anos lendo, estudando, fazendo cursos, oficinas, fono. Horas ensaiando, decorando textos, pesquisando várias peças. Aos 19, eu enfrentei uma banca para me profissionalizar. Eu lutei contra a família, que não aprovava a minha escolha. Fiz testes e não passei. Passei no teste para a polaquinha. Eu mudei de cidade. Eu participei da inauguração de um teatro. Eu ensaiava oito horas por dia. Eu fazia peça de terça a domingo. Eu passava mais tempo no teatro do que em qualquer lugar do mundo. Eu cheguei a fazer umas 13 sessões de peça infantil. No mesmo dia, eu fiz animação de festa infantil. Eu andava com o cenário de espuma da peça no porta-malas do meu chevette, que vivia quebrando. Até já empurrei carro vestida de fada. Entrei em editais, não ganhei, mudei para o Rio. Abri mão das regalias que eu tinha em casa. Eu saí da minha zona de conforto. Eu tive mestres e os respeitei, os ouvi. Eu levei currículo e foto em tudo que é produtora. Eu peguei muito ônibus lotado. Eu me senti extremamente só, mesmo dividindo uma kitnet com seis pessoas. Dormindo no colchão, no chão. O meu guarda-roupa era a mala do lado do colchão, que fechada, virava uma escrivaninha. Eu resisti à tentação de abandonar tudo e voltar correndo para o colo da mãe e do meu pai. Aí eu fiz novos amigos. Eu tive muito medo. Eu enfrentei, eu perseverei. Eu entrei para uma companhia de teatro, conheci outro mestre, o Abu, o Abu Janra, e um gênio, o João Fonseca. Fiz peças históricas com eles. Voltei para Curitiba, protagonizando o casamento no Festival de Curitiba com a ópera de Arame lotada, consagrada no teatro, indicada a prêmios, mas ainda dura e virgem de televisão. Mas, em teste, uma peça dirigida pelo Héctor Babenco, mais perto, o Closer. Vocês lembram que depois teve o filme com a Natalie Portman? Ou seja, se eu fosse americana, talvez eu já tivesse sido indicada a um Oscar. E foi nessa peça que o Guel Arraes me viu e me chamou para fazer o teste para Bebel. Um sim, gigante. Minha primeira vez no Projac foi para assinar o meu contrato, sozinha. Eu comecei a trabalhar em um veículo novo para mim, com um dos maiores atores da televisão brasileira. Uma responsabilidade enorme. E agora eu estou aqui, aos 30 e poucos anos de idade, eu dizendo para ele, né? Na viagem que eu dei de presente para o meu pai, te explicando que foi assim a minha peixada. Vocês não imaginam a cara do sujeito. E nem a do meu pai também. Ele não sabia aonde se enfiar. E, no fim, talvez é isso que eu tenha para dizer. Que não existe peixada. Existe sonho, vocação, dedicação e talento. Vocação, aliás, é um excelente antídoto para a depressão. Porque existe medo também. Medos que me impulsionaram, não só paralisaram, como medo de me perder, de me desperdiçar. O medo de sucumbir. de não saber me reinventar e ter que recomeçar sempre. E essa vulnerabilidade também é o que eu tenho de melhor. Então, vocês já descobriram se vocês são mais cigarras, se vocês são mais formigas? Porque eu descobri que, apesar do mundo me ver como cigarra, eu sou, na verdade, uma cigarra-formiga. Uma coisa só, tipo, poeta-bailarina. E eu finalizo também com a comunicação pré-verbal. Já passei do tempo, aliás. Uma arma é uma arma. Significa dor, morte, violência. Um coração. Um coração. É um coração. E é sempre amor. e uma reverência. Significa respeito e gratidão por essa troca. Muito obrigada. Obrigada.